Salve, salve, cinéphilos! Hoje eu vou falar do episódio 6 explicado de WandaVision. Eu tô simplesmente sem estruturas toda sexta-feira, tá me surpreendendo cada vez mais e tá ficando cada vez melhor. Ao mesmo tempo, a gente vai ficando com cada vez mais perguntas. Se você tá acompanhando a série, saiba que toda sexta sai um vídeo novo aqui explicando os novos episódios, então não se esquece de se inscrever no canal, que é muito importante aqui pro crescimento do canal, e já deixar um joinha se você gosta dos vídeos. A criadora da série, Jack Sheffer, deu uma entrevista ao Omelete e deixou claro que tá amando as teorias dos fãs, mas que ninguém acertou em cheio ainda sobre o final da série. Aí eu fiquei aqui pensando, talvez isso fosse uma indireta de que o Mephisto e o universo, o multiverso da Marvel não estejam na série, e que talvez realmente só seja a cabeça da Wanda. Cara, eu fico lendo as coisas e eu fico me complicando cada vez mais, porque às vezes eu acho que eu tô acertando, aí eu leio alguma coisa e eu falo, não, mas então não é isso. E aí eu fico assim, cara, vou só fazer os vídeos mesmo explicando aqui pra vocês o que é concreto, mais concreto, e as teorias da minha cabeça eu acho que eu vou deixando pra quando for tudo explicado mesmo. E a criadora ainda completou na entrevista que eles usaram a HQ como referência, mas que não se basearam totalmente nelas. A abertura dessa série é baseada em uma sitcom Malcolm in the Middle, que ficou em exibição de 2000 até 2006. Falando agora sobre as referências dos trajes que trouxeram nesse episódio. O traje do Billy faz referência ao traje que o Icano, ele mesmo, usa como herói nos quadrinhos. Já o da feiticeira Scarlet faz referência a uma vidente socoviana que é usado nos quadrinhos da década de 60. O do Visão também é da década de 60 e faz referência a um lutador mexicano. Já o do Tommy e do Pietro fazem referência ao Mercúrio dos quadrinhos, por isso que ambos são parecidos, porque os dois são velocistas. A memória que o Pietro revive aí pra Wanda, ela diz que não se lembra muito bem, eu entendi que pode ser uma referência aos trajes da Viúva Negra e do Nick Fury. Como eu tinha falado no vídeo anterior, o Visão tava começando a desconfiar de tudo aquilo e ele foi atrás de respostas. E logo no começo do episódio a gente vê que ele deixa a Wanda ali sozinha no Halloween com o Pietro e os meninos pra procurar respostas e andar pela cidade pra ver se consegue descobrir alguma coisa. E mais uma vez o Tyler Hayward contra a Wanda totalmente, colocando ela como uma total vilã, querendo atacá-la. E a gente vê numa cena que a Mônica, a Darcy e o Jimmy vão contra ele. Em uma cena a Wanda diz que o Pietro é diferente do irmão que ela lembrava e o Pietro fala assim, ué, mas me diz você porque eu sou diferente. Ou seja, a gente ainda não tem nenhuma resposta daquele Pietro ali, se é um multiverso, enfim, quem ele é de verdade. O comercial, o que que eu entendi? É o Yo Magic, né? O Tubarão fala no começo que tipo assim, ah, eu comi o Yo Magic e agora eu tenho tempo pra relaxar. Algo do tipo. E aí o menino fala, me dá um pouco. E aí ele dá uma embalagem pro menino e o menino não consegue abrir. O que eu entendi é que o Tubarão é como se fosse a Wanda, que ele comeu os poderes, ela tem aqueles poderes, e ela controla aquele menino, que seria a população. E aí o menino vai envelhecendo e não consegue abrir aquela latinha, aquela embalagem de nenhuma forma. Ou seja, as pessoas ali que não comeram os poderes, que não tem poderes, não conseguiriam se livrar daquela realidade e ficariam ainda sob o controle da Wanda. Foi isso que eu entendi, pelo menos. Vocês concordam? A parte do cinema que mostra, no fundo, quando a Wanda e o Pietro estão andando pela cidade, é muito bacana, que mostra no outdoor do cinema Os Incríveis, que foi um filme lançado em 2004, e Operação Cupido, que foi um filme lançado em 1998. Ambos são da Disney. Tem uma cena que o Pietro e a Wanda, ambos comentam um sobre o sotaque do outro. E, como eu disse no vídeo anterior, Eu acho que a Wanda fez aquilo, até porque quando ela sai do Hex, a gente vê que ela está com o sotaque quando ela conversa com o Tyler Hayward. E aí, quando ela está dentro do Hex, ela fica com o sotaque de americana normal. Ou seja, ela, podemos dizer que ela força ou finge, ou ela mesmo se adaptou àquele sotaque para ser introduzida ali naquela cidadezinha americana, como uma cidadã americana. Nesse episódio, os meninos começam a demonstrar os seus poderes. A gente vê que o Billy tem poderes semelhantes ao da mãe, de telepatia, de controle. A gente vê que ele consegue entrar em contato com o Visão, que é o seu pai, no final do episódio. E o Tommy é velocista, igual o tio. O Visão percebe, andando pela cidade, que tem algumas pessoas que estão paralisadas, e ao mesmo tempo parecem agoniadas. Tem uma personagem que até sai uma lágrima de um olho, e ele começa a achar aquilo estranho. Visão encontra Agnes em um carro, perto de onde? Da Avenida Alice. O que é essa avenida? A Wanda até fala para o Billy e para o Tommy. Assim, pode correr, só que não chega perto da Avenida Alice. Essa Avenida Alice é ali onde tem a divisão do campo magnético, que termina ali o Rex, e já vai para o mundo original. Ou seja, o que a Agnes estava fazendo ali com o carro? Uma das coisas que eu posso chutar, que eu acredito, é que talvez ela tenha saído ali do Rex. Rex, gente, é aquele campo magnético que a feiticeira criou a realidade dela, tá? Que foi falado já no episódio anterior, que a Darcy criou esse termo, e a série adotou para chamar. E aí, eu acredito que ela pode ter saído do Rex, e talvez voltado, e ela disfarçou ali, né? Porque, ao que tudo indica, ela é a Agatha Harkness, que é uma bruxa muito poderosa, que até foi mentora da feiticeira Scarlet. Eu falei isso no vídeo anterior. Então, talvez, ela tenha saído e voltou, e ela se fez desentendida ali, para o Visão, que não sabia onde ela estava. Aí, o Visão falou, como que você não sabe onde você está, se você cresceu nessa cidade? Pegou ela no pulo. Aí, ele toca na cabeça dela, igual ele fez com o Norm no episódio anterior, e ela meio que volta, né? E ela fala, cara, eu estou morta, porque você está morto. Você vai ajudar a gente? Ele fala que quer ajudar, mas ela fala, como que você vai ajudar, se ela nem deixa a gente pensar em sair daqui, né? E no final dessa cena, ela começa a rir. E é uma risada muito de bruxa. E ela fala assim, tudo está perdido. Então, estaria a Agatha ali, consciente de que tudo está perdido, que a feiticeira tomou totalmente o controle, e ela deu aquela risada de bruxa, porque ela é uma bruxa? Fica aí o questionamento. O que vocês acham? A Darcy fala para a Mônica que os exames dela alteraram as suas células. Cara, seria aí a entrada da personagem, a mudança da personagem Mônica para a Fóton, que é a personagem dos quadrinhos que tem poderes. Cara, seria muito da hora e explicaria a Mônica ter sobrevivido, né? Quando a Wanda arremessou ela para fora do Rex. Porque até que eu citei no episódio anterior, que a Wanda sai do Rex ali, encontra os soldados, e ela fala, você está aqui? Tipo assim, eu te matei, era para você estar morta, como que você está viva? Então, explicaria ela ter sobrevivido a isso. Em uma conversa com a Wanda, o Pietro pergunta como ela fez tudo aquilo. E ela fala que ela não tem ideia, só que ela se sentia sozinha e vazia. E aí, puxando o gancho aqui já da última cena desse episódio, o que que aparece? A Wanda focado nos olhos dela, os olhos dela em vermelho, e ela meio que volta. Parece que ela estava meio que em transe, usando os poderes, e ela volta ao normal. O que eu posso chutar, que eu estou chutando aqui da minha opinião agora, é que talvez ela esteja sendo alguma parte controlada por alguém, ou que ela não queira totalmente ter feito aquilo, ou, eu não sei, porque ela fala que ela não lembra como que ela fez aquilo. É possível que ela esteja sendo tão falsa, né, assim, com o Pietro, eu não acho. Então, assim, pequenas coisinhas que eles vão colocando, e que talvez essa cena do olho dela voltando, tem alguma explicação. Quando o Visão tenta sair ali do Rex, a gente vê que ele se desintegra. Então, ao meu ver, ficou claro ali que ele não reviveu, que ele só existe dentro ali do Rex mesmo, dentro daquela realidade, que a partir do momento que ele sai, ele volta a ficar morto. O que que vocês acham? Tanto que quando a Wanda usa os poderes dela pra aumentar o Rex, que é praticamente a última cena do episódio, o Billy chega pra ela, né, e fala, o papai está em perigo. E aí ela usa os poderes pra aumentar ali o Rex, pra colocar ele pra dentro. Então, quando o Rex passa por ele, a gente vê que ele volta à vida. Então, ficou claro pra mim que ele só está vivo ali dentro do Rex. A Darcy estava presa por uma algema num carro, né, que o Hayward colocou ela presa ali. Então, o que que aconteceu? Ela foi consumida ali pelo Rex, ela entrou no Rex, e já pensou, gente, se dentro do Rex ela aparece como uma referência da personagem dela, Max, de Two Broke Girls, seria maravilhoso. Ela usasse pelo menos uma roupa amarela, vermelha, sei lá, que fizesse menção, seria muito da hora. E a gente vê que a Mônica e o Jimmy estavam dentro do carro, e pelo visto eles conseguem escapar do Rex aumentando, né. E o diretor Tyler Hayward também consegue escapar. Então a gente vê aí que só a Darcy, por enquanto ali, e os soldados, óbvio, os coadjuvantes, entraram ali no Rex. Então o vídeo é isso, eu tentei explicar aí o que eu consegui, o que eu consegui perceber. Espero que tenha esclarecido algumas de suas dúvidas, que tenha ajudado. Já ansioso, agora para os últimos episódios, faltam aí o 7, o 8 e o 9, então só faltam 3, e a gente já tá aí, né, na década de 2000, acho que o que vem, já deve ser 2010, por aí, e os outros já na total atualidade, então eu tô muito ansioso. Me diz aí o que vocês acharam do vídeo, do episódio, e não se esquece de se inscrever no canal, deixar um joinha que vai ajudar bastante. Muito obrigado, e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.